Não sei que diabo foi aquele comprimido não, bicho, eu tô carregado aqui de verdura, fazendo horário de inverno e o pau quebra Ela aprovada e testada, passada na casca do ar e pelo Inmetro Essa daí eu tomei uma banda, acabei um aparelho de sapato, patinando pra entrar dentro do carro, cê tá entendendo não? Eu vou encostar aqui um pouquinho que eu acho que eu não consigo chegar ali no Feira de Santana não Tá alucinante demais Boa noite meu patrão, Feira de Santana, o lugar do cabrinho com o patei ladrão também Tá, mas as coisas mudam né bicho Antigamente, olha o povo atrapalhado né Antigamente cê parava num pate num poço, chegava um motorista de caminhão Ele sentava devagarzinho num pate num poço, parava o caminhão na bomba Tinha com a fanela no pescoço, uma marreitinha de bater pneu Né rapaz, já destravava o capu ali, olhava a água, olhava o óleo Botava o carro na rampa, regulava o freio, apertava uma corda aí da carga pra não cair As coisas ficam modernas demais Acordando o povo que tá dormindo Um foguinho lá atrás no carro encandeando quem vem atrás Uma barra de led na frente encandeando quem vem de frente Desce do carro com uma bermudona daquela Tactel cheia de desenho Uma cueca de um palmo e quatro dedos Um palmo dentro da calça, quatro dedos pro lado de fora Com uma camisa da elite, não sei da onde Grupo não sei o que, bota até a unidade É verdade mesmo É, você não se oferece caminhão Agora os chofés de caminhão inventaram Um doido dentro de uma roupa Que doido dentro de uma roupa? Doido anda sem roupa Deixa de ser doido, miséria Um doido dentro de uma roupa Am quarto dedos pro lado de fora E vocês que são acostumados a rodar em BR, que eu não estou acostumado em monte Que diabo é que os guardas ficam apontando as pistolinhas no rumo da gente e não atira E aí eu desci na ladeira aqui, eu soltei menina Que um pichão aqui, quando eu olho é que o guarda tá com a pistola apontada pra mim Eu digo pronto, vai atirar Se atirar não morre todo mundo, que eu vou até no rumo dele Aí eu passei voado Eu acho que não deu tempo ele atirar não, só apontou a pistola pra mim não atira Oh molesta do boi, você tá entendendo não Eu vou ter uma pila ali errada, essa miséria Homem já estourou o ouvido A caixa de mocha vem rocando, já olhei pra ser de olho O diferencial é recorreco, recorreco, recorreco Lá não tem graça no enrolamento Você não tá entendendo não, calor do satanai O interclima tem hora que é a pinta, tem hora que é a subeia Aí dentro, vou vender E aí tem hora que eu vejo um sagalume Tomar no inferno, fila forte com o satanai Pronto, é um caminhão de réu ali pra peito anel Agora dá, fico Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau